A verdade dói. Tem muitas frases do ditado popular que é certo em cheio na realidade. Algumas até não se confirmam muito na prática, mas outras completamente e essa é uma delas. A verdade dói. Quem nunca sentiu a dor de uma verdade? E às vezes a verdade está ali na nossa frente, nua e crua, gritando, mas porque sabemos que é dolorosa, preferimos olhar para o lado, fingir que não a vimos, deixar para amanhã, ir levando, então regando uma falsa ilusão. Então precisa vir normalmente alguém de fora, avisar, nos chacoalhar, na verdade, para acordarmos para o que está ali na nossa frente. Dizem que psicólogo e consultor de empresa, a gente paga para no fundo, no fundo, dizerem coisas que a gente já sabe, que são até óbvias, mas que decidimos não ver para não enfrentar ou aceitar. Claro que essas profissões são muito mais do que isso, é um reducionismo poético, mas, de fato, esse olhar externo muitas vezes faz com que a realidade seja esfregada na nossa cara e aí não tem como fugir dela. E alguns complementam essa frase dizendo assim, a verdade dói, mas liberta, enquanto a mentira aprisiona. Também tem sentido, me parece. Quantos e quantos estão por aí aprisionados em mentiras pensando estar livres? A prisão das drogas, a prisão da vida desregrada, a prisão da gula, a prisão da devassidão, a prisão da carreira excessiva, a prisão da estética. Pois é, a pessoa tem uma falsa impressão de que está livre, mas, na verdade, está presa. E indo para outro exemplo, agora da política, eu lembro no começo do governo Sartori, eu, secretário de Estado da Comunicação, fomos postos diante da realidade de não ter mais dinheiro para pagar salário em dia, enquanto o governador anterior dizia que o Estado não tinha problema de dinheiro. Aí, o Sartori e eu também recebemos muitas sugestões de como agir diante daquelas circunstâncias desastrosas, de ter que atrasar salário. Eu lembro que o gringo disse o seguinte, conta a verdade, não tem outro jeito, abre o livro. Aquilo foi um choque popular, social. Muitos pensavam que estávamos atrasando salário por gosto. Imagina, mas mesmo políticos e alguns setores da imprensa, que têm maior nível de informação, não tinham a noção exata da gravidade do problema financeiro do Estado. Foi um choque de realidade, um choque de verdade. Mas ali foi lançada uma semente de mudança no Rio Grande do Sul. Começaram as reformas, uma nova consciência política surgiu, o discurso fácil, foi perdendo terreno. Pois bem, eis que hoje o Estado, não só por aqueles atos, mas também por aquela dolorosa verdade, alcançou um outro patamar. Então, amigos, para começar a semana e confirmar o ditado popular, seja na vida pessoal, na profissional e até na política, a verdade dói sim, mas ela também liberta. Até amanhã e vamos com fé.